O que é o Futebol? 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 É difícil você afirmar nessa competição, nós temos aí alguns exemplos de anos anteriores, de algumas equipes que às vezes terminou no G4 e depois algumas não conseguiram se manter. Mas a gente fica com os pezinhos no chão, jogo a jogo, buscando, pontuando e se mantendo ali no pelotão de cima, no pelotão da frente. Não deixando quem está muito à frente se distanciar muito e é dessa forma que nós vamos, jogo a jogo, fazendo o nosso melhor para que a gente possa estar sempre próximo ali no pelotão e disputando e competindo para que a gente deixe o Guaraní em uma posição muito boa. É um campeonato muito longo, como a gente já disse, 38 rodadas. E você, Carlão, o Thales, o Ian Carlo entrou em uma partida, se contundiu, agora está voltando também. Tem o Titi, mas o próprio Daniel já disse que o Titi está sendo mais preparado, ainda é um garoto. Dá para dizer que não tem titular, Ronaldo, em vista de que por ser um campeonato muito longo, os zagueiros têm a tendência maior de cartões amarelos, de suspensões. Algumas lesões vêm acontecendo, então dá para dizer que entre esses quatro não existem titulares, é mais ou menos por aí? Realmente, quando se trata de um campeonato muito longo, com muitas rodadas, uns têm mais oportunidades, outros talvez não. Mas, diante de um campeonato muito longo, às vezes acontece cartão amarelo, lesões, mas eu acredito que todos que estão aqui estão aptos, estão preparados para quando o professor optar por esse ou por aquele, acho que qualquer um está preparado para entrar, ajudar e corresponder ao grupo. É assim que a gente nos fortalece, precisamos de todos, de um grupo forte, um coletivo forte, para que a gente, juntos, vá em busca dos objetivos nossos e do clube. Oswaldo Luiz, EPTV, Ronaldo, bom dia. Você completou seu quinto jogo pelo Guarani, contando a estreia contra o Remo, depois a sequência. Hoje você já se coloca numa condição de igualdade, no que diz respeito ao ritmo de jogo, para brigar por uma vaga entre os titulares do Guarani, com o Carlão, com o Ian Carlo, com o Tales? A cada jogo que passa, venho me sentindo bem, melhor condicionado, preciso, claro que preciso melhorar, também em todos os aspectos, mas na parte física, já venho me sentindo bem. Estou com uma sequência boa de jogos. Aquilo que eu falei, estou preparado, tanto que quando precisou, entrei. Então é assim, mantenho, mantenho meu foco naquilo que eu vim em busca, de poder ajudar, de poder agregar. Então estou muito feliz pela sequência que venho tendo. E agora é dar sequência no trabalho e, consequentemente, ter uma consistência boa dentro do grupo, da equipe e poder ajudar de todas as maneiras. Ronaldo, e depois dessa vitória importante lá em Londrina, qual o tamanho do jogo de amanhã contra o CRB no brinco? Jogo de seis pontos, o time alagoano fecha o G4, um ponto a mais que o Guarani, além do aspecto matemático. Qual a importância do jogo, do ponto de vista mental, psicológico, para o Guarani buscar essa vitória e deslanchar na competição? É um jogo grande, um jogo, um adversário ali direto, que está um ponto à nossa frente. Então, é como nós dizemos, é um jogo grande, jogando dentro de casa, oportunidade de vencer o adversário e ultrapassá-lo. É claro, a gente procura respeitar o adversário, mas jogando dentro de casa, a gente vai fazer o máximo para que a gente consiga fazer um grande jogo, com uma grande vitória, para que a gente possa passar esse adversário e a gente consiga subir na tabela. Léo Tonin, Rádio Central. Ronaldo, parabéns por mais uma vitória, pela campanha do Guarani. E até um ponto que o Daniel comentou na última entrevista, é com relação ao poderio do grupo, jogadores sendo destaque durante as partidas. Como você vê, hoje o Guarani é um time que marca muitos gols, mas vem sofrendo muitos gols. Qual tem que ser o equilíbrio desses dois setores, tanto ofensivo quanto defensivo, na sua opinião, visando as outras partidas do Campeonato Brasileiro? O nosso time realmente vem fazendo bastantes gols, a gente precisa corrigir, ter um equilíbrio, ataque, defesa e meio campo. A gente está trabalhando muito para que a gente venha acertar, manter um equilíbrio de uma partida para outra, diminuir a margem de gols, porque você não tomando a possibilidade de você vencer o jogo é muito grande. Então, a gente vem conversando muito sobre isso. No jogo passado, já passamos o jogo sem sofrer gols, então isso é muito importante. A gente vem nos cobrando para que a gente venha diminuir esse número aí, jogo a jogo, para que a gente venha ter uma consistência maior e, consequentemente, se consolidar ainda mais na competição, na tabela e vencendo os adversários. Ronaldo, até em cima disso, o Guarani acabou tomando 13 gols e vai encarar um adversário que já marcou 15. Pensando até na dupla de Zaga, tanto o Carlão quanto o Thales, como que você vê as características, o que se completam esses jogadores com o seu futebol e você com os parceiros que você vem atuando durante as partidas? São jogadores todos capacitados, preparados, cada um com as suas qualidades. Eu também, como eu falei, estou aqui para ajudar, para agregar, sendo com o Thales, Carlão, Titi, qualquer outro atleta. A gente tenta se completar uma característica na outra para que a gente venha desenvolver o melhor. Então, é dar sequência, aproveitar a oportunidade de estar jogando com o Thales. Amanhã, depois, pode ser com o Carlão, com o Titi, qualquer outro. Então, a gente vai se conhecendo no dia a dia e está sempre procurando evoluir para que a gente venha ajudar o time. Thiago Andrade, Podcast, BugriCast e Ronaldo. Ano passado, você sofreu com uma lesão muito grave no tendão na perna esquerda. Esse ano, você já desfalcou o Náutico, essa equipe anterior, com desconforto no tendão, agora na perna direita. Essa é uma lesão que te incomoda? Como você se sente quanto a isso? E, principalmente, com o ritmo de jogo, com os treinamentos, você acha que consegue pegar mais confiança, mais segurança para render ainda mais em campo? Obrigado, boa tarde. Isso aí eu não gosto de lembrar, porque isso já faz muito tempo que já aconteceu, faz um ano e pouco. Estou bem, estou recuperado já. Foi um momento difícil, duro da minha vida, da minha carreira, nunca tinha passado por uma situação dessa. Mas recuperei, estou bem, como eu falei. Tive sequência no final da Série B do ano passado, ajudei a equipe a se manter na Série B. Esse ano também estava jogando sem problema nenhum. Então, estou muito bem. Minha sequência mesmo de jogo, foi como eu falei. Em relação à lesão, não sinto nada, graças a Deus. Estou 100% e pronto para dar sequência ao que eu vim fazer aqui no Guarani. Fernando Lovato, Rádio Planeta Guarani. Boa tarde, Ronaldo. Você é um jogador experiente, já rodou muito em clubes. Eu queria saber o que você acha dessa maratona de jogos e viagens. Como é feita a recuperação, se dá para se alimentar direito? Vocês conseguem fazer a recuperação necessária para o jogo seguinte? E como é essa cobrança entre vocês para o futebol ainda melhor do que o Guarani vem jogando? Cara, confesso para vocês que é bem atropelado as coisas. Quando você joga dois, três dias de intervalo de um jogo. Às vezes você vai para um jogo ou outro com o corpo ainda meio dolorido. A gente acaba não tendo uma recuperação 100%. Mas é o nosso calendário com algumas dificuldades. O clube também procura fazer o máximo que ele pode para que a gente venha ter uma recuperação boa, melhor. Em questão de alimentação, de estrutura dentro do clube, com suplementação, com banheiras quentes, banheiras frias. Para que a gente venha a diminuir um pouco essas dores musculares que a gente tem de um jogo para o outro. Então, a gente procura se alimentar melhor nesses dias, dormir em recuperação. Para que a gente venha o quanto antes ter uma recuperação boa e estar pronto para o próximo jogo. Então, a questão do calendário brasileiro, a gente queria que tivesse um pouco de tempo maior de uma partida ou outra. Mas, infelizmente, o nosso calendário é assim. Mas, a gente tenta fazer de tudo para que está sempre pronto para o jogo seguinte. Isabela Sabélico, Tati Record TV. Boa tarde, Ronaldo. Até o momento, o Guarani soma duas vitórias como mandante. A respeito do jogo de amanhã, o que tem sido conversado sobre isso? Sobre essa necessidade de conquistar os três pontos jogando em casa e também, consequentemente, melhorar esse número? A gente vem conversando muito que a mesma consistência que nós estamos tendo fora de casa, precisamos ter dentro de casa. Aquele fator casa tem que ser positivo. A gente tem que tentar fazer o máximo de pontos possíveis dentro de casa, para que a gente suba na tabela, nos mantenha em uma colocação boa. Acredito que uma consolidação dentro da competição vai também muito pelos pontos dentro de casa, onde não podemos desperdiçar o campo que a gente conhece, nossa casa. Então, nós precisamos dessa consistência, continuar vencendo dentro de casa e buscando fora. Então, é isso. A gente vem se cobrando demais para que a gente não deixe esses pontos passarem. É importantíssimo estar vencendo em casa para dar confiança também e para que a gente esteja sempre na parte de cima da tabela com esses pontos dentro de casa. Obrigado. Obrigado. Obrigado.